Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Atento só quando senti, escutava o caçador A caça que nunca corria, hoje cedo se preparou As mortes do rio eu ouvi, os passos de quem a matou Em viração de cada dia, nasce, morre, sim, senhor O índio não tá na floresta, não sabe mais tocar O tambor não batuca na festa, sem motivo pra festejar É aí que o problema começa, não queriam mais dançar A dança da chuva que impede caçadores de caçar Ah, como era boa a cantoria Ah, peço a turma pra ela voltar Ah, traz junto dela a melodia O tromão que estronda é magia O claro que é capaz de cegar Desce água traz linda alegria Desce água para nos guardar Que dia do pão vai